O meu canal cheguei a 500 mil um dia Eu tenho toda a certeza e confiança nisso Tem muita classe pra ter aquilo tudo, entende? Eu fico revoltada, essa mulher feia ganhando Vou me fuder pra editar esse vídeo Gravei pra caralho Ai gente, tem que ser aí Tem que ser perto, se tu quer atrás do sofá, isso não existe Aqui eu fico barco iludinha Tira o óculos, né? Que tá dando reflexo Ai meu Deus, eu vou ficar ceguinha, um zóio bem apertado Ai meu Deus, eu sou... Você é louca! Você é louca! Aparece aqui no vídeo? Dá uma tapa na bunda aí, Júnior Aí eu falo, caralho Deixa esse carro de esmola pra elas que o seu carro é zero Eu fui muito... aquela coisa, né? Hoje em dia eu tô 15 Cospe ou engole? Cospe ou engole? Você... Essa é o tipo de pergunta que você manda aqui pros nossos questionamentos? Sabe o que eu faria se você quer tanto saber? Eu faço água que eu dou de escatarrada na sua cara Demônio Então eu tenho... Então eu tenho esse cu... Então eu tenho esse cu... Então... Então... Eu nem entendi um pouco direito Desculpa É que eu fui agress... Eu acho que eu sou uma Duffy E já perdi Desculpa Tem gente que não gosta Meu cabelo tá enchendo mais, ó Cês viram? Curei qualquer nervosismo Depois que eu curei qualquer nervosismo Meu cabelo tá crescendo Não é apontando o boto Ele é prevesso Eu não sou prevesso Você lembra o que você já fez? Quero ser transformada Quero ganhar cabelo Prótese Unha de garota Estou esperando o canal da Lorelai Fox me transformar Bicho, eu te adoro! Morro de medo de colocar o celular aqui fora Faz muito tempo que eu não grito na minha varanda Porque eu não posso Eu mudei de condomínio Mas eu vou gritar por vocês I was you I need... Não, o que é? I love... Ai... Ai, meu Deus O povo já tá olhando dos prédios Ah, puta Ele deu um susto Ele apareceu na janela Desgramado Cadê você, demônia? Mulher ridícula Ridícula Ai, que gostoso Ele fez tipo chupandinho aqui O pescoço O negócio que eu tremo Quem é? Gente, a sobrancelha ficou lá em cima Pra ficar bem bem sudinha Aí a gente virou best Lembra que a gente foi pra uma balada que... Falou que a gente comeu o crush Comendo o ex-crush Parece que você falou com o meu crush Com o seu ex-crush Ai, né? Que você é uma mulher preguiçosa Você é esforçada em outro sentido Mas... Que outro sentido? Que outro sentido? Na periquetagem É mentira! A gente filosofa sobre a Inês do Brasil Tipo... Meu, ela é um exemplo A menina saiu da prostituição Deu certo depois Tá estourando na música Filma a cara dessa demônia! Filma a cara dessa demônio! Vamos ser um bonde do amor Que você ajuda Mas também vamos ser um bonde do quê? Que você é um troca-troca Ui, que delícia! Ficou pesado Nossa, isso aqui Esse é o Gula é muito 15 Eu vou ficar sempre assim Ai, eu tô trocando uma luz aqui Espera aí, rapidinho Ai, eu sou bonita pra caramba! Ficou pesado